Fala pessoal do canal voando comigo, Romulo falando para mais um vídeo da sequência de vídeos da manutenção Essa é a parte 3, agora nós vamos tirar aqui a máquina no pairado Só relembrando, se você não assistiu os outros vídeos, tem dois vídeos aí atrás Que é a saída do Oscar India Oscar da manutenção, eu explico tá? Então aqui a gente já está na fase de tirar no pairado para fazer os testes, tá bom? E vou falar também o valor que foi essa manutenção de 150 horas Para vocês terem noção do quanto vale essa máquina, de quão caro ou barato Isso vai depender do seu nível, do seu pensamento, se essa máquina vale a pena ou se não vale Então fique aí, assiste essa sequência toda dos vídeos que você vai entender e vai saber qual foi o valor dessa manutenção A máquina ficou 15 dias parada, tá bom? Então vamos tirar no pairado agora Para você que não assistiu os outros vídeos, volta lá para você entender, tá? Esses aqui são todos os equipamentos de balanceamento do rotor Agora do rotor principal, já foi feito do rotor de cauda aqui no solo, tá tudo certinho Esse aqui é um equipamento também do pessoal da manutenção Ali o diário para eles anotarem os dados que eles precisam, que eles recebem deste equipamento aqui E aí está a máquina, ó, agora já está toda carenada, já colocaram as carenagens nela Porque a gente fez um giro no solo para verificar se estava tudo certinho, tudo certinho O rotor de cauda, já tiraram ali o equipamento para fazer o balanceamento Que já no solo já demonstrou que está balanceado E aí a gente vai fazer o acionamento e o pairado da máquina Então vou acionar aqui Porque a gente vai ter o seguinte E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.